E aí amigos, aqui quem fala o Goodenauti trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje meus amigos mais um episódio de Free Fire aqui no canal, depois de um bom tempo, vocês pediram bastante e eu estou aqui de volta meus amigos, estou jogando aqui o modo novo, pra mim é novo mas pra vocês pode ser um pouco velho aí já, que é a hora do rush galera, onde o mapa já está fechado e ele vai fechando cada vez mais pra aproximar cada vez mais os inimigos de você. Então é uma partida que o nome já diz mesmo, hora do rush, é hora de batalhar mesmo e tentar sobreviver, porque o negócio aqui é tenso galera, aqui pra sobreviver é complicado, mas vamos tentar aí ó, se sobrar uma casinha pra gente farmar pelo menos, a gente tenta galera, farmar alguns itens, eu acho meio difícil, acho que eu já me lasquei aqui, porque, ou não né, ou não. Então, opa, uma shot aqui, vamos invadir casa então, estou vendo inimigo ali já, opa, ah não pô, não troca a minha shot não, cadê, vamos atacar bem ali ó, ai, nossa recarrega, ai, ai, opa, Uh, meu querido, opa, meu querido, toma aí mano, que tiro foi esse mano, que arma é essa daqui, não conheço essa arma, XM8, não conheço essa arma não, tirotei ali na frente, vamos aqui, caramba galera, que absurdo velho, que que foi isso, eu pulei em cima do cara, absurdo demais, recarregando, vamos segurar mais um pouco, Estou aqui na cidade que eu costumo sempre cair, é uma cidade boa, cidadezinha é uma vila né, aqui o segredo é a gente ter paciência galera né, nem procurar inimigo sabe, o bom de encontrar inimigo é a gente eliminar ele e tentar pegar o equipamento deles, Já que a gente não encontrou nenhum colete, aí ferra né, olha só que bonitinho, dando um tirinho, tá, vamos correr para esta casa aqui, a safe já vai diminuir né, já diminuiu na verdade, olha esse capacete nível 3, faltou só um coletezão agora hein, Uma facona, para a gente dar uns tapas na cara do inimigo, ok, tinha inimigo por aqui ó, nessa direção que eu estava olhando, só tomar cuidado agora, peguei uma coronha, caramba, opa mochilona meu querido, tá, mas essa daqui não é para essa arma, essa munição né, O colete galera, munição de, olha lá, essa arma aqui ela, estou escutando o barulho de, será que tem alguém subindo a escada aqui, está fechando galera, está fechando, vamos pular aqui, do menino Tarzan né, O cara que veio para cá, será que ele se escondeu aqui, olha o capacete, você encontra armas muito boas aqui viu, Boa, boa, boa meu querido, era isso que eu precisava, munição ó, mas cadê a vida, cadê a vida, ah tem aqui, nossa perfeito, vamos se curar, deixa eu deitar aqui, de boa né, Tem uma escada aqui galera, mas eu vou continuar com essa arma aqui, porque é a primeira vez que eu estou usando ela, eu tinha jogado umas 3 partidas, Eu joguei umas 3 partidas antes de gravar esse vídeo, só para ver como que era esse modo a hora do rush, e eu achei ele muito divertido, mais um kitzão, já vou usar aqui só para ficar com full HP galera, mira duas vezes, vamos vazar daqui, porque é a safe, tem mais uma cor aqui ó, Olha a grosa, mas eu não vou pegar ela não, vou continuar com essa daqui, e está fechando mais galera, tem 5 vivos, a shotgun ela me salvou, muitas vezes, olha a spas aqui, eu acho que eu vou trocar, essa daqui pelas spas, porque a spas eu conheço hein, a spas eu conheço de nome só, não sei como que é aqui, Coronha level 13, aqui é o bom galera, eu acho que o bom nesse modo é a gente ficar na bordinha da, da tempestade ali né, porque daí a gente vê se tem, vamos ficar na bordinha né, só procurando, inimigo, quem tiver uma sniper vai, vai me dar um tirão hein, vai fechar de novo galera, Quantos vivos tem? Tem 4 vivos, tem mais 3 inimigos então, esquema é deixar ele se enfrentar e o Godenot pegar o, o resto né, porque eu não sou um cara, que eu posso dizer para vocês, que manja jogar um Free Fire, Eu não passo tempo jogando Free Fire, mas é um jogo que vocês pedem tanto no canal, que eu tenho certeza que a galera vai deixar aquele like sensacional, eu quero muito isso hein, ver o apoio dos amigos que pediram o jogo, Eu tenho que ficar atento também, porque essa estratégia, talvez não seja só eu que esteja usando ela né, ó, só no, eu não sei porque, mas agachado parece que facilita para o cara atirar sabe, parece que eu viro uma, uma bolinha de alvo, Bem, eu tenho uma arma aqui, minha arma aqui parece a arma do futuro né, ó, papo de linha, Será que eu consigo uma vitória meus amigos? Eu e mais um hein, Onde está o último? Será que ele está ali? Bom, eles se enfrentaram pelo jeito né, E aí amigão? Ah, eu fico nessa de, de não saber onde ele está, Será que ele está dentro dessa casa aqui, dessa residência? Se tiver a gente vai passar o chumbo hein, Eu não estou nem indo para entrar aqui, Tinha coisa brilhando aqui ó, tem cura, Bom, parece que é a última fechada né, Se eu conseguir dar uns tiros antes nele, Agora se ele me ver primeiro aí ferrou, Onde que ele está? Hein meu amigo, apareceu, ah lá em cima ó, Lá em cima ó, Ah, me matou ainda? Me matou com o que? Caramba mano, eu dei um monte de tiro nele, o cara ainda me eliminou, Fiquei em segundo, te matou com grosa, Arma que eu tinha deixado lá, Pensando que a XM8 ia me ajudar, E eu fui trollado, fui tapeado, Então tá aí ó, Quanto mais grosa, Mais, Violenta ela vai ser, E é esse o modo aqui galera, Hora do rush, Corrida mortal, Abre sábado e domingo, Das 6 da tarde, Até meia noite, É um modo que eu quero muito jogar também, E mostrar pra vocês, Beleza? Vamos jogar mais uma partida então, E eu já volto com vocês, Então, Bora lá, Vamos nessa meus amigos, Mais uma partida aqui, Vamos tentar aí, Uma vitória dessa vez, Será que eu consigo? Bom, Aquela partida, Eu fui muito mais longe, Do que as outras que eu tinha feito, Um teste, Pra saber como funcionava, Esse modo, Eu cheguei em segundo colocado, Quase pensando que eu ia vencer, Porém, Vocês viram que aquela arma, É realmente muito potente né, A grosa é, É top galera, Eu não sei se eu estou, Tendo uma pronúncia certa dessa arma, Se eu estiver errado, Podem me corrigir, E podem dar dicas também galera, E vamos nessa, Eu queria que vocês comentassem aí, Qual é, O battle royale, Que vocês mais jogam no celular, Seu pub, Sem brigar, Sem brigar, Eu não quero saber qual que é melhor, Que isso, O cara já está atirando em mim mano, Que? Vem aí então palhaço, Aparece aí então, Caramba mano, O cara já caiu, Já pegou arma, E já me chumbou, Ainda bem que eu, Não tomei tanto dano né, Colete a prova de bala, Então eu quero saber, Qual que vocês estão jogando, Sem brigas ok, Independente de qual você joga, Só quero saber mesmo, Não quero saber qual que é melhor, Porque o melhor, É aquele que você acha, Para você né, Você acha que o jogo, É legal para você, Então é legal para você, Tem um cara, Que está atirando em todo mundo mano, Só que, Onde está esse miserável, Aquele lá em cima ali será, Será que ele está ali, Não sei porquê, Mas eu acho que está tendo uma, Movimentação ali sabe, Eu vi lá embaixo lá, Viroteio, Eu peguei um capacete ótimo, Um colete ótimo, Para me ajudar agora, Mas eu não peguei vida, Vou recarregar aqui, Tá, Eu precisava de mais munição, Porque essa arma aqui, Ela, É a única, Que eu tenho em minhas mãos, Só que, Eu não sei galera, Para onde correr né, Porque, Se eu correr para algum lugar, Eu posso tomar tiro, Então vamos nessa, Sem dó, Corri para cá, Tem vida aqui, Eu troquei o pente, Sem precisar disso, E vamos nessa, Pera o royale no celular, Para mim ainda, É algo que, É um bicho de sete cabeças ainda, Não tanto assim, Sabe, Não, Deixa eu pegar esse, Esse revolver aqui, Já que está aqui em desconto, Mas, É, No pc, Eu consigo ter uma experiência, Um pouco melhor, Será que vão lançar um, Um free fire para, Para pc, Sem utilização de emulador, Eu sei que tem gente, Que joga por emulador, Porque, Jogar no celular, Tem que ter um celularzinho, Bom né galera, Tem que ter um, Que o bichinho aqui, O meu celular, Tipo, Ele vai ficando quente, Tá ligado, Olha lá, O maluco logo, Passeando de carro, Pela cidade, Aqui já vasculharam, Aqui em cima, Dá para ver, Que levaram até, O colchão, E o leisol, Né, Os caras, Não perdoam não galera, Aqui é tudo assim mano, Free fire, Mas, Aqui os caras, Levaram até, Peguei dando uns tirinhos, Bem, Ali ó, Aí, Boa, Eu adoro, Quando acontece isso, É, Uh, Bochila, Machete, Famas, Vida, Tô paradão aqui né, Tô muito louco mano, Boca de arma, Vou pegar essa sniper, Meu querido, Me desgurpe, Mas eu vou pegar essa arma aqui mano, Pulhou, Pegar a snipana né mano, Esse daqui é sniper né, Nossa, Sem munição velho, Que isso mano, Vou opar essas coisas aqui, Que eu não tô usando, Tá tudo muito bem equipado, Vou me curar aqui galera, Só pra ficar, Em duzentos, Aí sim meus amigos, Tem cinco vivos ainda, Ousadia e alegria, Vamos correr pra essa casa aqui, Vai famas, Eu quero ver se você é famosa mesmo hein, Quero ver se você, Tem famas mesmo, O cara chumbando ali, Vocês tão vendo né, Olha lá, Oito de dano, Olha a distância dessa arma velho, Eu tô apertando, Olha lá, Mas não é possível, Eu acho que, Eu não sei mano, Olha o tanto de vida, Que o cara ficou ainda mano, Que isso, É um absurdo, É um absurdo, Eu não consigo, Ih, Vai explodir, Esses caras viciados demais, Do Free Fire, Eu, Eu, Eu tô no lugar errado galera, Meu negócio é, É jogar, Free Fire, Ponteou mesmo, Mano, Tomei uma, Eu dei um monte de tiro, Mas estava na desvantagem, Pelo jeito né, Pensei, Pensei que era uma, Sniper, Estava enganado, Aquilo ali é apenas uma, Um rifle mesmo, Pensando que era uma, Sniper top de linha, Mas é isso meus amigos, Vou tentar e aprender, Cada vez mais com vocês, Tamo junto, Muito obrigado, Deixa eu reivindicar aqui, Meus prêmios, Obrigado, Muito obrigado, E é isso, Conto com o apoio de vocês, Muito obrigado, Por terem assistido, Até o próximo, Abraço e, Falou!